Mas MP, há 2007 anos atrás, ele já nos ensinava como será o céu. E de que adiantou? Mesmo tendo uma luz, a única, a verdadeira, continuamos vagando. Tal qual aquele que sabe, mas não respeita o limite. Respeitamos, mesmo que forçados, policiais, políticos, falsos profetas, aquele que se diz rei ou rainha. E como anjos sem asas caídos, transitamos neste mundo de provações, entre o pecado e a fé. Crentes que o nosso terceiro tempo será melhor que o dos outros. E nós, na nossa ignorância espiritual, não conseguimos perceber que perante ele, somos menos que apenas crianças. É verdade, negou. Só que as crianças também crescem e se transformam em mulheres e homens adultos neste mundo de trevas, onde a maioria entra no jogo do inimigo, cujo sistema é perverso, mentiroso, injusto, medíocre, falso, vicioso. E as pessoas se tornam descrentes, dunipotentes, Deus, uniciente e unipresente. Jesus Cristo foi guspido, foi humilhado e torturado por seu próprio povo por trazer a mensagem de Deus. Por nos amar ele morreu e pelo mesmo amor ressuscitou. Ele me prometeu que vai voltar. Você crê ou não? É o que falta. O tempo está estourando. Você crê ou não? Mais dignidade na terra. Já são dois mil e sete anos de livre-arbítrio. Haja paciência com a desobediência e a descrença do homem. 2007 para 2008. Expressão ativa, volta a falar. É! É! Esta vida não é feita de sonhos. O pesadelo é real. Há dois mil e sete anos atrás. Os sagrados profanos. Cristãos anticristos. Mas soldados humanos. Torturaram Jesus Cristo. E nos deram. Para crucificar o nosso salvador. Só por ter pregado o amor e a paz. Hoje a guerra e a paz. São bem diferentes. Se batem de frente. Não tem outro jeito. Deus mandou o seu filho para nos ensinar. Mas o homem não teve respeito. Caifás acusou e Pilatos deixou. Julgou na mão dos judeus. Chamaram Jesus de profano, de falso. Messias que não eram um filho de Deus. Satanás tentou induzi-lo. Testou sua fé e obteve fracasso. Mas Judas, por dita moeda, se iludiu. E traiu, delatando seus passos. E Cristo morria na carne. Mas ressuscitava em espírito. O inimigo perdeu para Jesus. Assim como as trevas sempre pedem para a luz. Jesus Cristo acredita que com livre arbítrio. Temos chance de sermos salvos. Porém foi escrito que sem compaixão e amor. Sentirás o infinito da dor. Sejamos pequenos da vida. Fortes na fé em Deus até o fim dos dias. Lutando contra gigantes amados. Que se acham poderosos. Assim como se achavam agonias. Coincidência ou semelhança. Entre o policial e o soldado romano. Servindo somente a César ou o presidente. E os pobres crucificando. Essa sempre foi a justiça do homem. Caivás agiu como promotor. Acusou Jesus sem almenos saber dos fatos. E no tribunal, juízes lavam a mão. Na mesma água em que o dia lavou o Pilatos. Faz muito tempo que a justiça do homem falhou. Quando enocentaram um tal de Barrabás. Aqui. Pra crucificar o nosso Salvador. Só por ter pregado o amor e a paz. Hoje a guerra e a paz. E essa dinastia de homens injustos. Vem se estendendo a favor dos filhos de Barrabás. Há mais ou menos. Dois mil e sete anos atrás. E só os inocentes. Pagam por viver, pagam pra viver. Pagando com a vida. Por nascerem pobre, não tem direito de ir e vir. Somos caçados como na época antiga. Que a justiça do homem falhou. Estou na Bíblia. Precisamos ter fé. Que o justo virá. Um dia. Leão de Jorá. Dois mil e sete. Estou no terceiro tempo. Expressão. Escolhão. É a. É a. O pesadelo é real. Há dois mil e sete anos atrás. Espada de Cristo, torturaram Jesus Cristo. Esta vida não é feita de sonhos. Só por ter pegado o amor e a paz Apocalipse 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 Eu avisei que o mundo seria cruel abaixo do céu Onde o ser humano sobreviveu dia após dia Se esquecendo da fé É verdade O confronto está marcado Só não tem dia nem hora Pode ser daqui a mil anos Mas e se for agora? Você está preparado? Ou está dividido entre Ódio Amor Guerra Paz Trevas Luz Desespero Esperança Pecado Fé Perdão Vingança O piedoso O piedoso E o índio Isto é O apocalipse A batalha final O confronto E o último conflito Entre o bem E o mal Fé Fé Essa mesma fé que me faz ver Me faz crer Através de oração Eu olho pro mundo e já vejo o abismo Eu olho pro mundo E vejo o apocalipse Começando a acontecer Mas você não crê Não acredita Porque não vê Falta fé Nem que seja um grão de mostarda De fé É preciso acreditar Comigo Tem só isso a te oferecer O meu mundo é de guerra Aqui é o inferno Guerra Guerra Aqui é o inferno O meu mundo é de guerra Eu acredito no Salvador Eu acredito que ele vai voltar E a vingança é de Deus Eu preciso estar preparado Pra receber E ser recebido Ao som dos céus E conhecer Como será o céu A nova gelosão Apocalipse 21 Versículo 4 Como será o céu Será que um dia chegaremos lá Essas perguntas são mistérios Que ficam no ar Mas a resposta um dia vem E o que é seu Tá guardado Enquanto isso Crê em Deus Se distancia do diabo Sou cabeça Não cauda E sei que o bem E o mal existe Só que o mal Maqueia a cara Dobro o rabo Escondo os chifras O caído do céu Tá aqui na terra Pra matar Bem disfarçado Manipulo o homem Pra pegar É fim dos tempos Eu não posso Fraquejar na fé Já sei como é O inimigo da carona Pra quem tá a pé Pra testar sua fé Deus permite Mas não quer Se esse teste É só pros fortes Seja então o que Deus quiser O caminho é bem estreito Na busca da verdade São dez os mandamentos Pra segui-los Nunca é tarde Vamos lá Vamos tentar Salvação está ao alcance Se ainda respira Tem bíblia Tenho uma chance Tô afim De quitar os meus pecados Quando a cota se escota É preciso aliviar o fardo E nos momentos mais difíceis Ser forte é ser fiel Temor é amor A Deus que me observa Do céu Onde será o céu? Sem compaixão E falta de amor É só sangue no chão Seja onde for Procuram a paz Que no mundo não há Eu já procurei de norte a sul E não pude encontrar Sobe brechas Que o homem deixou Sofrimento e dor Como será o céu? Tô em busca da verdade A chave do céu É o ar Me disseram que o céu É o paraíso Paz e amor Sem ódio Sem dor É o que eu preciso Senhor Sei que sou pecador E necessito de ser perdoado Pelo Senhor Porque o mundo me fez Reocupado Os meus pecados São marcados Por loucuras e conflitos Se fui rebelde Admito O mais preciso ser escrito No livro da vida Ser salvo por Jesus Fazendo justo Como ensina a Bíblia Muita gente quer ir pro céu Mas tem medo de morrer Todo mundo tá despreparado Porque não crê Não lê Não vê Onde a verdade está E vive sem saber Até a morte Vim buscar Quando o demônio seduz A gente não enxerga a luz Caminhamos pelas trevas Sem fé Sem Jesus Dizendo amém Da boca pra fora Amém pra quem, pra quem Porque se nem ao menos ora A gente mesmo faz o inferno A toa Aí se acoa Pede perdão pra Deus Mas não se perdoa Por isso estamos presos Ao mundo e acorrentados Como réus É preciso ser liberto Pra deixar de perguntar Como será o céu? Poxa cara O tempo vai baixando As profecias estão massacrando O mundo e todo aquele Que não acredita Nas palavras escritas Pelos profetas Já faz um tempo Que eu comecei a refletir Sobre a vida Sobre a Bíblia E que parecia ser só teoria Ou só história Pra mim é tão real Quanto o que vejo hoje Na TV Nas rádios Ou ao vivo É Apocalipse 21 Versículo 4 Está escrito Que Deus me parar De seus olhos Todas lágrimas Não haverá mais morte Nem prante Nem clamor E nem dor Porque já As primeiras coisas São passadas Como será o céu? Apocalipse 21 Leia, reflita E creia Eu não vou ficar parado Vendo o tempo passar Olhando as nuvens do céu Sentindo o sol queimar A fúria do mar A cratera se abrir Veneno no ar Terceira guerra explodir Jesus tá vindo Eu quero me salvar O tempo é curto No meu pensamento O demônio já tá aqui Pra Deus vir É só uma questão de tempo Sem fé no céu Não entra Fica e chora Lá fora Momento, dia Mês ou ano Tá chegando a hora Você tá crendo No que eu tô falando Essas palavras Não são minhas A Bíblia tá informando Se não crer Demorou A minha parte Eu tô assumindo Meu rap vai rimando E a profecia Se cumprindo Pra você Pras famílias Pro esquadrão Pra quadrilha Salvação é pra todos Basta seguir a cartilha Nesses momentos Que vivemos De tristeza e caos São passageiros Eternos serão Após o dia final Até lá Até logo mais Eu vou tentar buscar a minha Busque a sua paz Mas procuremos caminhar Nas palavras do fiel Não há o meu mundo E nem o que no mundo há Porque a paz Está no céu Porque na terra Está faltando amor Falta piedade Falta compaixão Falta sinceridade Falta obediência Falta humildade Humildade de ouvir E saber escutar Humildade pra aprender E não só querer ensinar Ser humilde é perdoar E não se achar um Deus Não tirar a vida do próximo Como se a vida fosse nada E nos caminhos por onde andei A maioria quebrada Eu vi pessoas confusas Em sentido contrário Do caminho pro céu E pouco ouvi o nome de Deus Sobe brechas Que o homem deixou Sofrimento e dor Nessa chave do céu É o amor Eu morro a paz Vejo algo em você interessante Será que você poderia me dar apenas um instante? Sinto uma forte espiritualidade em sua volta Sei que você é inteligente É um amigo Vem que o diabo me assusta Se importa E ainda mais Que a paz Basta você aceitar Isso eu conheço Seu desejo Pode acreditar Sai pra lá Sai pra lá Eu te conheço Coisa ruim Em nome de Jesus Se aparta de mim O inimigo passa mal Em nome de Jesus O inimigo sai de ré Se clamo por Jesus O inimigo deu no pé Com a presença de Jesus O inimigo está nas trevas Eu só quero estar na luz O inimigo passa mal Em nome de Jesus O inimigo sai de ré Se clamo por Jesus O inimigo deu no pé Com a presença de Jesus O inimigo está nas trevas E eu quero estar na luz Mais dignidade na terra Mais dignidade na terra No início, houve um mundo E um mundo pertencia a Deus O mundo era Deus Tudo tinha sido feito por Ele Sem Ele, nada poderia existir Que a luz seja feita E foi feita a luz eterna E essa vida era a luz E a luz separou-se da escuridão E a escuridão não compreendeu Desde a criação do mundo Deus é um ser eterno Com poderes infinitos Criou a natureza e habitou nela Então não havia pecado Para que toda a humanidade Conhecesse a Deus Eles nunca imaginariam Que Ele nascer entre nós A caminhada longa é um teste Eu sei Que está no livro que Deus fez Para sempre, sempre devo crer Jesus é luz Ele é a voz Que diz que não estou só Já que se dispôs morrer por mim Vou dizer que Tu está em mim Vou dizer que o mal não vence o bem E Deus não quer dotes Todo homem bom É lindo por ser bom Então coloque um brilhar Que em Seus olhos se desfez Basta aceitar a luz que te invade Que está dentro de você Recoloque um brilhar Jesus Cristo te refez Então seja forte em mim Eu sou Cristo e a minha riqueza é você Sofri naquela cruz por te amar Chorei suas lágrimas Sou a luz da vida Sou Jesus E vim pra te salvar Seja um homem bom E salvo por ser bom Se alguém mais uma vez te fez chorar Um mar de lágrimas Essa noite eu estou aqui Permita-me tocar Em teu coração Pra não chorar em vão Então coloque um brilhar Que em Seus olhos se desfez Basta aceitar a luz que te invade Que está dentro de você Recoloque um brilhar Jesus Cristo te refez Então seja forte em mim Eu sou Cristo e a minha riqueza é você Uma luz sempre esteve acesa Dentro dos nossos corações Por vários dias e noites pecantes Sofremos o bastante por nossas próprias ações Mas ele estava ali te iluminando nas trevas Cegando o inimigo Ele fez seu resgate Salvou sua alma Livrou-o da bala e de um tiro perdido É o amigo, herói, é do bem Que sempre manteve sua vela acesa E ainda te mantém em pé Enquanto houver, tiver fé, ele foi É e será com certeza O caminho, a verdade e a vida Eterna Abra seus braços, supere o cansaço Dê um segundo passo Que um abraço te espera Você sabe o que eu digo? Não, então ora A oração te mostra ao além Se algo te cerca Ora com fé Clama por Deus que Cristo vem Ele faz, acontece, aniquila E o que parecia um problema impossível Pra Cristo não é Só depende de nós Sente seu amor Se pôr na tua presença E aumentar nossa fé Em Cristo Acendendo sua luz Já que se dispôs morrer por mim Vou dizer que tu está em mim Vou dizer que o mal não vence o bem E Deus não quer dotes Todo homem bom É lindo por ser bom Então coloque um brilhar Que em seus olhos se desfaz Basta aceitar a luz que te invade Que está dentro de você Recoloque um brilhar Forte em mim Forte em mim Eu sou Cristo e a minha riqueza é você Uma luz Uma luz Dias e noites Pecantes Segando inimigo Salvou sua alma De um tiro perdido Sempre manteve sua vela acesa Foi, é e será Vida Eterna Supere o cansaço Dê um segundo passo Você sabe o que eu digo A oração te mostra o além Ora com fé Cristo vem Do que parecia um problema impossível Só depende de nós Seu amor É Cristo Aumentar nossa fé O moleque sem nome Está parado em frente ao seu portão Bater no palmas Pra chamar sua atenção Com um carrinho de papelão Lotado de traumas Ele está prestes a se tornar Um homem sem alma E aí Vai atender ou vai fingir que não está em casa Tem um anjo em seu portão Batendo palmas Um anjo sem asa Pedindo algo pra comer Ele anda sozinho Catando lata até o escurecer O dia inteiro com fome Sujo, triste e cansado Chegou em casa do ferro velho Com apenas um cruzado E um saquinho de um quilo De fubá nas mãos Com nove anos Ele ajuda a sustentar seus irmãos Criado perto das drogas E muita violência Sua infância é questionável Lixo é sua essência Tem dois caminhos pra escolher Mas ninguém quer indicar Um caminho pra seguir Que só o tempo mostrará O rumo, o destino desse anjo Moleque Daria um livro como história Mas rimando eu fiz um rap Dramático, violento Cheio de miséria e de tristeza Sem nada pra comer E o que havia sobre a mesa Merda de rato Marca de lesma E uma vela acesa Um rádio velho com fome No inverno frio virou inferno Queimando estômago vazio Quem não viveu essa vida Não acredita Porque não sentiu Ninguém dá nada Mas ele, só ele acredita Que mesmo andando sujo e sem nome Deve manter sua alma limpa De que adianta nome limpo E uma alma podre Se quem tem nome nobe Não tem pena de menino pobre Gente esnobe Ignora quem pede uma ajuda Não ajuda, não Estende a mão Mas com as mãos afundam Chamam ele de febem Tratam ele como escória São palavras que a criança Vai levar na memória Cê ouviu? Tem alguém batendo palmas Quem sabe seja a chance De limpar sua alma É um moleque de rua Parado em frente a seu portão Pra viver Ele tem alma, coração E um carrinho de papelão Me diz aonde você mora, filho Meu anjo sem azar Sai das ruas, vai pra casa Eu também fui criança Um anjo Sem nome, sem asas Nasci assim, cresci assim Eu fui assim e ainda sou Um homem Sem nome, só alma O anjo nasce, cresce e perde as asas Bom, quando eu tinha cinco anos Eu vi meu irmão catando papelão Outra podre no fim de feira A gente comia só fruta, amor Semana inteira Arroz, fubá A gente comia Só quando ele pedia nas tais Com feridas no pé Apanhando de um bebado qualquer Você viu, você riu Então é assim que você é Um alguém que não tem sentimento E nem tem coração Que se engana com fama Com grande Esquece a razão Você despreza esse moleque E amanhã ele faz o rap Como eu fiz Como eu quis Pra tentar ser feliz Cantei pra não matar Escrevi pra não chorar Cantei papelão pra viver Pedi comida pra não roubar Essa é a vida de quem vive Atrás de um sonho Não é fácil ser um anjo Crescendo entre demônios E a maioria é ser humano Cavando a sepultura Que não tem nada de humano É desumano Não é mano É criatura Tem que ser ligeiro, menino Mesmo sendo desprezado Mas que não seja um viciado Ou assassino Você vai vencer esses momentos Você vai sobreviver E ainda vai dar bom exemplo No meu tempo já existia Mas as chances eram poucas De ver um moleque com arma na mão E um baseado na boca Devendo pras bocas Infelizmente hoje é assim Crianças maltratadas Vira adolescente tão ruim Por isso então Esquece não Tem um anjo em seu portão Batendo palmas Continua batendo palmas Vai lá atender Dá uma atenção pra esse moleque Eu fui um desse aos nove anos Hoje em dia a maioria Cometa o sete Me diz aonde você mora, filho Me manjo sem azar Sai das ruas, vai pra casa Eu também fui criança O anjo Sem nome Sem asas Nasci assim Cresci assim Eu fui assim E ainda sou Um homem Sem nome E ainda sou O anjo Mas o nasce Cresce e perde as asas Parei por aqui Soborri os umigos Desprezo não é o caminho Crianças nascem E perdem as asas Anjos descalços Pindem espinhos E você ignora o moleque De rua Te pedindo pão Então você chora Na mão de um pivete Que embaça na sua E te enquadra do nada Com ferro na mão Escute, detenção ou vaza Anjos crescem E perdem as asas Na revolta Invadem as casas Naquele mesmo portão Onde o dia Batia palmas Se a vida é o karma Talvez um dia ele volte Com uma bíblia Eu com uma arma Sou criança Me diz aonde você mora filha Sai das ruas Vai pra casa Sou criança Me diz aonde você mora filha Sai das ruas Vai pra casa Nasci assim Cresci assim Eu fui assim Ainda sou Um homem Sem nome Só alma Tem um anjo em seu portão Batendo palmas E aí? Vai atender ou vai fingir Que não está em casa? Um anjo sem asa Pedindo algo pra comer Tem um anjo em seu portão 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 Me diz aonde você mora filha Tem um anjo em seu portão Sai das ruas Vai pra casa Nasci assim Tentando sobreviver E quem adota É a própria rua No crime Tráfico As drogas Vamos tentar mudar a história Dos anjos sem asas Eu também fui um O demônio é acusador Põe na sua frente um dilator Por isso que o dedo não é aquele que atira E sim aquele que aponta Cuidado Quem vai me acusar Se só Deus pode julgar Amém O rei dos reis No reino além do céu Eu faço do espaço do meu quarto Meu templo de oração Pra minha própria paz Eu entro em meditação Pra evitar essa maldita guerra fria Todo minuto, a toda hora Mano, é todo santo dia Eu preciso abastecer o ser humano Com palavras que façam sentido Pra respeitar o que eu digo Vem comigo Incline seus ouvidos pra essa canção O que servir você abraça E o que não você manda pro lixão Tenho motivos Eu aprendi com os mortos Pra ensinar os vivos Então escuta o que eu digo Tô te pedindo na humildade O sábio humilde sempre escuta Pra encontrar a verdade A gente aprende o que é certo errado O bom e o ruim Pra mim também foi difícil Não tive escolha Aprendi assim Sofri Mas um dia rirei Sou maltratado pelo mundo E deste mundo nada herdarei Tá bom, quer mais? Motivação é o que não falta Pra fazer o mal Tô te falando a real Mas quanto vale ser mal Tenho preso O cão paga e leva você Pra desprezar a Deus Pra ser soldado das trevas Caminho errado e você sabe disso Eu também tenho os meus pecados Fraquezas e vícios E nem por isso Serei do mal eterno Vou orar pra escrever Pra eu e você Não sermos queimados no inferno Mude Respeita meu limite Da vida Ouça a morte pode ser cruel E se quer viver A regra é o seguinte Tem que saber Que o meu limite é o céu Sobe Sobe meu limite De vida Quero cumprir meu papel Se não quer morrer Não vou Eu vou crer Tem que aprender Respeitar o céu Eu quero meu dinheiro Calma, deixa o teu amigo Com o mal baseado Eu tô o dia todo na secura Recolha a droga Recolha a droga Eu quero meu dinheiro Por que você não para com as drogas Eu quero meu dinheiro Por que você não para com as drogas Mata o desgraçado Dinheiro Sim O mundo está acabando Mas os manos se acabam bem antes E qualquer um vai ser o próximo a qualquer instante Eu já vi Senti que aqui o sentimento é frio E vai me envenenar pra matar Se meu coração tá vazio Não abraça mano Quem tá te arrastando O pilantra que leva e traz É satanás que tá patrocinando Elite, indústria, dúzia e cravacos na sua alma Com calma até te matar O inferno bate palmas Faz me rir Não dá A dor da minha lágrima Foi ver uma mãe, um pai e um filho chorar Me comovi nas casas que passei Só vi famílias tristes Com histórias tristes Só lamentei Infelizmente a vida é assim Quando se crê em dinheiro Drogas, armas, luxo É triste o fim Felicidade a gente constrói Com o bem Mesmo assim Vem alguém E destrói Pô Às vezes bate até um desanimo Pra fazer o bem E não olhar a quem Se eu já nem sei quem é quem E a covardia vem por trás Tô só ganhando Mas admiro os animais Quanto mais conheço os seres humanos Oh É nessas horas que pô Oh Me sinto só moroto Tô entre a ovelha e o porco Maldito é o homem que confia no outro Sou neutro porque sei que Deus existe Acredite, eu também sou réu Mas minha regra é o seguinte Pude Respeita meu limite Da vida Ouça a morte pode ser cruel E se quer de bem A regra é o seguinte Tem que saber O meu limite é o céu Sobe Sobe meu limite Quero cumprir Quem souber escutar Escuta o eco do som E o limite O limite O limite O limite O limite É o céu Abaixo dele vai ficar cruel Quem tá ligado, amém Vai ser cruel pra quem quer Tem que escolher Entre Deus ou Lucifer Já foi marcado o confronto Só não tem data nem hora Pode ser daqui a mil anos Mas se acontecer agora Tá preparado o inesperado Pra receber a Deus E pra enfrentar o diabo Pensa nisso O tempo é curto e não espera Pra Deus não tem playboyzinho Nem maninho de favela Tem que ser justo pelo certo Nesse mundo errado Ou é esse filho de Deus Ou então é cria do diabo Cão Por Deus Respeita meu limite Da vida Ou sua morte pode ser cruel E se quer de bem A regra é o seguinte Tem que saber Que o meu limite é o céu Sobe Sabe meu limite De vida Quero cumprir meu papel Se não quer morrer Eu vou crer Tem que aprimê E respeitar o céu Problemas Tá batendo na minha porta Solução ninguém me traz Mas fico na paz Porque Deus é proposta Ei, te fiz a pergunta Cadê sua resposta, mano? Você tá deciso Com a pergunta que eu te fiz Então não me diz Continuo orando e meditando Acorda, ora Medita, mas não dorme Se você relaxar Seus pequenos problemas Vão ficar enormes Existe solução pra tudo Toda toca Tem uma trilha Pra matar o saído Até pra morte Existe outra vida Aqui tem morte e arrodo Do mais esperto A mais bobo Tem lobo na pele de ovelha E tem cordeiro Com cara de lobo Que com uma lágrima D'água salgada Ficou trancada Um amago Um homem com água Guardada faz a água Vira fogo Cordeiros viram lobo, não Como a corrente E o pingente É ar No pescoço é leão Sou anjo guardião Com coração alado Minha fé em Deus Venceu as trevas Mesmo quando está Cansado Então que rufem Os tambores E o céu se abra Se abra cadáver E acaba com a magia macabra E as dores Enfim com tudo Que é partido o inferno Sou filho de um vencedor Do próprio amor De um Deus eterno Corde Respeita meu limite Da vida Ouça a morte Pode ser cruel E se quer viver A regra é o seguinte Tem que saber Que o meu limite é o céu Sabe Sabe meu limite De vida Quero cumprir meu papel Se não quer morrer Eu vou crer Tem que aprender E respeitar o céu Pai Que sua vontade Seja feita Amém Amém Jesus Amém Jesus Meia noite Meio tenso Não posso me dividir Tô sem culpa e sem razão Meu Deus Entre a bíblia e um canhão Eu tô em apocalipse Minhas noites sempre são mais longas Entre o pecado e a fé Condenamos Jesus a cruz E libertamos Barrabás É como se a lua e o sol Dia e noite juntasse E me transformasse Numa sinistra eclipse O ódio, o amor O tridente e a cruz Algumas vezes nas trevas E outras vezes na luz Entre o pecado e a fé Fem quem, vem quem Se você teve Derrubando pra ficar de pé Você fez, você faz Mas Deus está de olho aberto Não adianta se enganar Errado, é errado E certo, é certo Eu sou assim Às vezes me odeio Por sentir amor E amo odiar Quando tenho rancor Sorri na angústia Pra simplesmente não chorar Perto de quem não custa nada Minha lágrima não vai rolar Mas dentro do peito Trago essa dor Por falta de paz Dentro do coração Meu santo espírito Tô sem culpa e sem razão Quero ser minha própria vítima E minha salvação Não, não Quantas vezes não sentimos Esse sentimento Remoendo por dentro O bem e o mal E você tá no centro Tipo neutro Como sempre Fui inocentado Mas por pura inocência Eu me tornei culpado Fiz minhas próprias confusões E me dividi Em sentimentos bons e maus Pra me confundir Se pra me torturar Me tornando um problemático Apanhando da vida E ao mesmo tempo Sendo sádico Compreende Então me olhem com verdade Quem sou eu O que é o que é Somos justos ou covarde Quem sou eu Não sou você Mas por onde tenho andado Por quem fui Por quem sou Só sei que estou sendo testado É Entre o pecado e a fé Fé em quem? Fé em quem? Se você viver derrubando Pra ficar de fé Você fez, você faz Mas Deus está de olho aberto Não adianta se enganar Errado, errado E certo é certo Mas é preciso ter fé Quem não crê Tem que crer Se o amanhã pertence a Deus Seja o que Deus quiser É difícil, é Mas fique sossegado É só ter fé em Deus, irmãos Diante dos pecados Fé E a cada Que ouço Passa o tempo Quero saber Que hora é Mas meu relógio parou Tá entre um dia e outro Meia noite Meio tenso Entre o pecado e a fé E é por isso Que minhas noites Sempre são mais longas Mais sinistra Mais escura No perjuro Só injúria Verdades se misturam Com mentiras Tipo eclipse A luz O sol E o bem O mal Eu tô em apocalipse A guerra é a paz Tá num só coração Que no limite da fé Engole sapos Sem razão Sou maluqueiro Ou cidadão Malandro Posso ser o que eu quiser Depende do meu estado De pecado ou de fé Não sou do tipo Exclusivo E nada é pra sempre Se é pra chorar Ou sorrir Isso vai depender de mim Malucou Se fico ou se vou O que eu começo Eu ponho um fim Não interessa Enfim Se tudo acaba no fim Yeah, favela Meus passos São gravados nela Entre as bocas E as igrejas Tô parado Na viela De um lado Pecado E do outro A fé Se eu lançar Uma moeda É bem capaz De ela cair de pé E nada mudará A não ser que só Eu Clame ainda mais Por Deus Deus Faz do seu filho Cansado Um homem forte E guia-me, Senhor Através da fé Pelo vale da morte Entre as bocas Vem a fé Fé em quem? Fé em quem? Se você vive derrubando pra ficar de fé Você fez, você faz, mas Deus está de olho aberto Não adianta se enganar Errado, errado, e certo é certo Mas é preciso ter fé Quem não crê? Tem que crer Se o amanhã pertence a Deus, seja o que Deus quiser É difícil, é, mas fique sossegado É só ter fé em Deus, irmãos Diante dos pecados É a morte, é a vida A entrada e a saída E o que é bom pra você Talvez não seja pra mim Enfim Quem já sabe ou não sabe o que quer Vai ter o que merece Porque o mundo acha assim Entre o pecado e a fé Patrocinamos a guerra Pra trazer a paz Entre o pecado e a fé Condenamos Jesus à cruz E libertamos Barrabás Entre o pecado e a fé Nós sabemos o que é certo E persistimos no engano Entre o pecado e a fé A gente mesmo se confunde Entre o sagrado e o profano E é por essas e mais outras Que ultimamente Muita gente vai sofrendo constantemente E talvez eu seja um desses Que talvez um dia desses Eu tenha que mudar minha história Antes que chegue a hora Tô sem culpa e sem razão Entre a Bíblia e o canhão Fui travado sem ação Por ficar na indecisão Não Por ser neutro Muitas vezes me enganei Andei entre o pecado e a fé Foi aí onde errei Entre o fé e o meu inferno e o céu O que você quer? Tenho que decidir Não dá mais pra viver assim Não posso me dividir Meu Deus E se você quer salve a fé Fé em quem? Fé em quem? Se você vem me derrubando pra ficar de fé Você fez, você faz Mas você está de olho aberto Não adianta se enganar Errado, errado, incerto, é certo Mas é pra ser você fé Quem não crê? Tem que crer Seu amanhã pertença Deus seja o que Deus quiser É difícil, é Mas fique sossegado É só ter fé em Deus, irmãos Diante dos pecados Fé Parece uma coisa E são vários dias, vários anos Meu osso, moivos e meu ouvido E do lado o canto do anjo Devo escolher, meu Deus Às vezes é difícil Parece até impossível Mas eu quero e preciso de fé Que sou eu Apenas o Senhor Toque meu coração e me tire essa dor Sou como a lua e o sol Dia e noite juntando Tô me transformando Numa sinistra eclipse Por ódio e amor No tridente e na cruz Pra uma noite de trevas Eu preciso de luz Rainha Teu castelo é meu coração Sou um anjo que você gerou Eu sou Sua nova geração Oh mãe Te amo E por mais que eu tente não falar Preciso falar É impossível não te amar Os meus gestos são palavras Devo tanto a você Seremos eternas Almas unidas Se você me deu a luz Eu por você darei minha vida Oh mãe Não preciso e nem quero Ficar de ti tão distante Pra minha sobrevivência A sua presença é muito importante Nós temos um laço Eu tenho seus traços Aqui nos meus olhos Eu trago seu brilho Eu tenho você E tenho a honra De ser o seu primeiro filho Foi princesa E hoje é rainha Um tipo de deusa Só minha Um filho que ama Assume Eu não sou de falar Mas eu tenho ciúmes Mãe Um milhão de vezes Eu e você Minha mãe Passamos por tantas barreiras Sofremos juntos E de muitas maneiras Oh minha velha Rainha guerreira Eu não te abandono Por nenhum segundo Eu te devo minha vida inteira Mãe Você é meu mundo Mãe Se sua mãe não está em casa Junte suas mãos Pedindo a Deus Que ela volte Se puder voltar Um filho chora Se a mãe foi embora Meu Deus e agora? Se ela fugiu Que seja feliz Mas se dormiu Que fique em paz Ela sempre será Rainha Teu castelo É meu coração Sou o homem Que você criou Sou Sua nova geração Oh mãe Amor E por mais que eu não tente Preciso mostrar Impossível não te amar Os meus gestos são palavras Filho E senti a mulher muito honrada E abençoada por Deus Quando fui mãe Pela primeira vez Aquele dia em diante Senti que minha vida Havia mudado Viverei por você E obrigado por me fazer A sua rainha Rainha E seus irmãos E todos os meus netos Deus abençoe As minhas novas gerações Deus abençoe Eu te amo Sua mãe Geralda Mãe Amor E por mais que eu tente Não falar Preciso falar É difícil não te amar Os meus gestos são palavras E senti a mulher muito honrada E abençoada por Deus Apertar o árbitro Quem falou Que a pressão não voltaria Se enganou Doidão MP na companhia Esquadrão E o time está completo No momento O jogo não atrapou Queremos o terceiro tempo Passa a bola Neijinho Eu me passo o microfone Eu tô no time Outra vez No ataque 1, 2, 3 E.A. E.A. É preto e amarelo Nosso batalho Barracoar Viste que tornar um castelo Somos guerreiros de paz Maloqueiros medievais Moleque expulso Jaraguá Há 15 anos atrás E foi um bum bum Estourou quem não ouviu Baco Falei de paz Na favela do Brasil Viu? Sentiu? Primeiro tempo Foi louco Aos neguinhos da Z.O. Aparecendo aos poucos Nosso primeiro CD Com proceder e respeito Foi um a zero pra nós Na etapa do primeiro É expressão, barulho É esquadrão, louco É isso mesmo Meu time não pipoca Nem é moda de momento O jogo não acabou Queremos o terceiro É expressão Errar, errar, errar É esquadrão Errar, errar Meu time não pipoca Nem é moda de momento O jogo não acabou Queremos o terceiro E o jogo recomeçou Nossa torcida estava frita Pra ver o segundo gol Segundo CD Que? É nóis na fita Foi nove meses ou dez No estúdio é só estresse Sou um atacante Com uma bola de ferro Nos pés Go! Quero saber de nada Dois a zero emocionou Foi na dor de uma lágrima A torcida vibra E ao mesmo tempo chora É nóis no rap nacional Fazendo história tipo Pra quem foi? Pra quem ficou? De quem vai, de quem fica? Ó Diga pro seu problema Que você tem o Deus maior A frase é louca Eu vi nos carros e nas roupas O B venceu o mal Segundo tempo foi sentimental Quando o homem chora Essa aí então ficou da hora História do último perdão Então valeu quem torceu Mas espere um momento Por consideração O Oito é saber por terceiro É expressão Errar, errar É esquadrão Errar, errar É isso mesmo Meu time não pipoca Nem é moda de momento O jogo não acabou Queremos o terceiro Expressão Errar, errar, errar Esquadrão Errar, errar Meu time não pipoca Nem é moda de momento O jogo não acabou Queremos o terceiro Expressão Esquadrão Time de vencedor Cantando É por nós Por amor Por Deus Por mim Meus filhos Enfim Pra quem agatou a ideia E ficou na plateia Impedimento não há Isso é um juiz E justo apitar Deus há de cobrar Eu tenho fé Com o microfone na mão E meus irmãos Com a bola nos pés Deus abençoe o esquadrão Deus abençoe o CLD Nanda até com o CAC Panjay também Representou DJ TR e a mina Fez parte do primeiro Caíteca e Nanda no segundo Agora somos do terceiro Terceira etapa Terceira geração Terceiro CD Terceiro tempo De expressão Me tocaram de chapa E de placa fiz o gol Nesse momento Terceiro tempo É por nós Por amor Que pensou Que pensou E a Sangamê E a Sangamê Sangamê E a E a E a Grande vitória Bom, primeiramente É Eu vejo seus mãos Que colaboraram aí Com as pessoas Ativas sempre Através da nossa ideia Né, mano Que Pelo que você deu Pra perceber A gente procura Mandar mensagens Que vão ajudar Algumas pessoas Que a gente De repente Nem tem chance De conhecer Quando a gente Conhece Algumas pessoas Assim, negão Da noite A ideia é essa, negão Crianças Que Mal ativem Adolescência E Sei lá, né, mano Já tem cara De adulto, mano Meninos e meninas Drogas Álcool Infelizmente é assim Cuida dos seus, guerreiro Apenas criança Meninos Que se tornam Homens das noites E as meninas Nos bares e esquinas Com corpo de mulher Sem presente Não há futuro Não Viver na escuridão É viver no mundo De mentira e ilusão Já foi bom balandro Hoje é só vagabundo Perdido no mundo De quem foi e não voltou Ela já foi alguém Alguém, alguém, alguém Um alguém que também desandou E se tornou ninguém Me diz que a vida é dura, irmão Que se pá, não consegue sonhar Só te vejo na noia E a mina bebada no bar Ele não sabe onde vai E ela não sabe voltar Os dois que estavam ali O mano zoado A mina na noite Tão triste Dois de sombrilha Madrugada na rua Tá liberado De esquina em esquina Eu vejo igreja vazia E bares lotados Quebrado é assim Às dois da noite Às seis da manhã Uh-huh Vila do outro lado Tô chegado Tô chegando no pan Encontrei um irmão e um irmão E foi assim que nasceu Essa triste história Dizendo que é fã O mano chapava o no pacto E a mina não ouve e chora Aquelas horas já tava com sono Mas aí, trocamos uma ideia De repente a mina e o humano Me param no ponto E me pedem dois contos Pra uma velha senhora Aquelas horas Cheio de história Dizendo que estavam perdidos Em seco do sal Pra irem embora Ó Eu já tinha percebido Que a mina estava Um tanto meluca E aquele moleque Falava sumando Pelos cantos da boca Eram apenas duas crianças Dizendo que estavam perdidas Só que não era Do caminho de casa E se se perdendo No caminho da vida Então me lembrei Do moleque eu dei Aquela noite ficou na lembrança Menino com cara de adulto Menina com corpo de mulher Mas apenas crianças Menino com cara de adulto Que se tornou homens Nas noites Nas meninas Nos bares e esquinas Com corpo de mulher Sem presente Não há futuro, não Cê tá na escuridão Pra viver num mundo De mentira e de ilusão Ela já foi bom ao lado Hoje é só vagabundo Perdido no mundo De quem foi e não voltou Ela já foi alguém Alguém, 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 alguém Um alguém que também desandou E se tornou ninguém Me diz que a vida é dura, irmão Se pá não consegue sonhar Vi um menino na manhã E a mina bebeira E a mina bebeada no bar Que nós temos de bar Ela não sabe voltar Os dois estavam ali Um mano, zoado, família Na noite tão triste Menino Bebia chapado, perdido, trocado, com os tipos estranhos, aos dovos e armado, roubando pra fuma mesclada E as meninas Nos bares da vida, sentada, no colo do tio, bebeu, consumiu, heroína, no copo de beijo, bebeu, sentiu E o menino Que mataram na noite E as meninas Que se perderam na madrugada Essa ideia Valeu a rapaziada do summer do rap Aí tô sem refúgio Representou igual Ajetou a expressão ativa Fazer o trabalho social, certo? Porque a comunidade está morrendo Muita criança Sem idade Sem talões Sem consciência Do que a noite Tá se perdendo nas drogas Obrigado aos módulos quebrados Que representam com favela Que não a destrói em ela Valeu favela Valeu pra Quintal Pra Estamaceno Com a Bitaia Pra São Paulistano Pra passear do Recandos Humildes Pressão ativa Oh yeah E aí, Júri Pinto Ah Ah E aí, Arábia Favela do Panela Yeah Sem palavras Que ela foi, você, né, irmão? Vai, ó, meu Doce Refúgio Representou, irmão Fé em Deus Valeu, MG Estúdio Valeu, McCoy Valeu, Gerson Pela humildade E a paciência, Nico É o fim da jornada Agora é com nós Isso ficou da hora Isso mesmo, rapaz Seu castelo é meu coração Obrigado, Deus Por cuidar de mim e dos meus Meus filhos Minha mãe Meus irmãos Amando meus filhos São famílias que Mão paciência comigo Eu sei Mas tudo que eu fiz E tô fazendo Eu sei que um dia Eu posso retribuir Tá Do modo bom Obrigado, Deus Também Por colocar famílias Na minha vida Que me ajudaram Pra caramba Sabe Nesses dois anos De tribulações Que eu passei Pô Minha mãe doente Fui em cana Duas vezes Ó, que louco Aos 34 anos Eu em cana Que merda Mas tô aqui, ó São famílias que Correu comigo Que amenizou meu coração Me deu Palavras de Conforto Pra que eu pudesse Gravar meu cd E continuar minha vida Como ser humano Valeu, Mendoim Valeu, Thaís Valeu, Júnior Paulinha Valeu, Cabelo Lúcia Clóvis E a tantos outros casais Nego Que Sem palavras Faz um tempo que eu não vejo Mas é nóis Aí tu cá Representou, hein Várias mãos junto aí Obrigado também, Deus Pelo meu pai Por ter conhecido ele Minha irmãzinha aqui, ó Nega, te ama, hein Lá de Brodóvis Que Ribeirão Preto Obrigado, Rita Por compreender Quando o papai vem pra cá Sabe me visitar E Não é sempre que eu posso estar aí Mas é, tô correndo Obrigado também Pelo público, Deus Que O senhor Ajudou A gente conquistar Entendeu Ajudou porque foi através Das suas palavras Não as minhas Então Das suas palavras Falei minhas também Obrigado por me ajudar Nas noites mais turbulentes Da minha vida Noites loucuras Que eu passei Noites de revolta Que eu consegui Até ultrapassar As barreiras Que estavam na minha frente Aos mano aí Das quebrada Que abriu Estou com nós De São Paulo De Curitiba De Minas Gerais Franca Obrigado ao público Que aprenda alguma coisa Com as palavras E que eu também aprenda Porque eu sabe Aquele que ouve Que escuta Amém E que assim seja E como última palavra Eu peço Eu peço ao senhor Que abençoe Todas as crianças Que estão na rua Os mano Estão adolescentes Estão se acabando Minha música Foi feita pra isso E é maluco Agora é nóis Só se não quiser Valeu André Quarteto Adventista Batista Deus é com nós Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto